Amor Eu devia de saber Que ias-me fazer sofrer Amor, amor Ai amor Ouvi que tu andas com o outro Tu não me enganas jamais Porque eu já descobri tudo Amor, quero saber Se é ele Ou sou eu que tu procuras Já não posso mais Estás a magoar O meu coração Amor, quero saber Se é ele Ou sou eu que tu procuras Já não posso mais Estás a magoar O meu coração Amor, quero saber Amor 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 Segui julgando outros juegos de amor Amor, quero saber Se é ele ou sou eu que tu procuras Já não posso mais, estás a magoar o meu coração Amor, quero saber Segui julgando outros juegos de amor Segui julgando outros juegos de amor Amor, quero saber Se é ele ou sou eu que tu procuras Já não posso mais, estás a magoar o meu coração Amor, quero saber Amor 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 Amor